Brows e Sisters do canal, se liga aí, clique no link abaixo e seguindo todos os passos vocês poderão ganhar fantásticos prêmios de GTA, Fortnite, etc. Vários youtubers vamos estar sorteando. Boa sorte a todos! E aí, rapaziada? Firmeza? Estamos juntos na área mais uma vez, Capitão Caverna, trazendo mais um vídeo super insano. É, galera, está bombando esta quinta-feira, já de madrugada para a sexta-feira. Voltou, galera, voltou o glitch da gente estar duplicando massivamente com a ajuda das meninas trabalhadoras ou trabalhadeiras da noite, né? É que faz a diversão aí da galera noturna do GTA. Exatamente! Galera, não mudou muita coisa, tá? Os requisitos vão seguir o mesmo, tá bom? Então, para começar, eu já vou dizendo aqui. Galera, a gente precisa ter uma dessas instalações que eu vou falar aqui. Ou o cassino, tá? A garagem do cassino, tá? Da Penthouse. Ou a garagem aqui, tá? Do fliperama. Ou uma boate. Ou a garagem da Arena War. E dentro de uma dessas instalações, precisa estar o carro que vocês querem duplicar. Pode ser isso e futuraço, islam van, elege personalizado. Agora, a gente vai colocar fagios dentro de uma determinada garagem. Como eu vou fazer o glitch aqui no fliperama, as minhas fagios estão dentro da garagem do Eclipse Tower número 3. Eu coloquei lá só três fagios, tá galera? Só para mostrar. E lá dentro também eu tenho um veículo grátis. Pode ser um ELEGE RH8. Tá bom? O glitch, galera, ele não ficou nada de complicado. Simplesmente alterou algumas coisas que a gente vai ter que fazer para que o veículo não suma. Beleza? Eu vou deixar em última localização, porque a gente vai congelar o tempo para que a gente possa estar fazendo glitch com as meninas no horário que elas trabalham. Beleza? Então, daqui mesmo, deixei a última localização e vamos lá para o modo história. É onde a gente começa. E daqui a gente aperta o menu de interação e vamos entrar no modo diretor. Essa parte aqui ainda continua sendo a mesma coisa do anterior aí. Beleza? Beleza? Chegou dentro do trailer. Vamos vir aqui embaixo em entrar no modo diretor. Esperamos que o Franklin ou qualquer um dos jogadores, dos personagens aí. Já estamos aqui. Apertem o menu de interação. Configurações. E aqui vocês vão selecionar meia-noite. Vamos colocar meia-noite aí. Aqui embaixo também em clima. Deixem limpo. Eu mexi ali no nível de procurados, mas eu acho que não tem nada a ver. Olha ali embaixo. Ativar configuração com o quadrado. Vai dar uma piscada na tela. Já está ativado. Cancelo o menu de interação. Aperto novamente o menu de interação. E vamos clicar novamente aqui em configurações. E aqui embaixo com o triângulo ou Y para parar o tempo. Ou seja, congelar o tempo. Apertou aí. Cancelem. Apertem Option ou Start. Vamos vir aqui em jogo. E vamos carregar um jogo aí. Qualquer jogo. Vou dar uma super acelerada, obviamente. Para que não fique muito longo essa parte aqui. Tá bom? Então galera, muito insano. Dá para fazer massivo. Tá galera? E com quantas garagens vocês quiserem fazer. Tá bom? Eu sugiro que comecem com uma garagem só. Tá galera? E aí vocês vão obtendo e trocando os veículos duplicados de lugar. Galera, chegando aqui, tá? No modo história, na verdade, vocês criam uma sessão de convite. E eu já estou aqui na sessão online. Veja que o horário, para mim, já está travado às 22h34. Mas há um detalhe. Caso vocês cheguem aqui e o horário está como 7 horas da noite, né? As meninas começam a trabalhar às 10 horas. Galera, uma hora no GTA, tá? É que corresponde a um minuto e meio a dois minutos na vida real. Então vocês vão ter que ir para o criador. Esperar lá de 3 a 5 minutos e retornar. Se vocês chegarem, chegaram às 5 horas da tarde. Então vá para o criador. Fiquem lá uns 10 minutos, 12 minutos e retornem. Se o tempo não tiver, tá galera? Completado até as 10 horas. Vai subindo para o criador. Vai dando um tempinho lá de 2, 3 minutos. E retornem para uma sessão de convite. Ok? Feito isso, o que eu faço? Eu vou ligar para o mecânico, tá? Já que eu estou fazendo o glitch aqui na porta, dentro do fliperama. É onde está o carro que eu quero duplicar. Mas pode ser dentro das instalações que eu mencionei aí. Vou ligar para o mecânico. E vou solicitar aquele carro grátis que está dentro da garagem com as minhas fájios. É aqui no Eclipse Tower número 3. Veja que eu tenho 3 fájios só e o veículo grátis lá dentro. Olha só. Solicito aqui o mecânico, o Elege RH8. Porque a gente vai fazer com esse veículo aqui. Ok? Bom, já chegou o meu veículo ali. Tá? O meu relógio já está travado às 10 horas e 34 minutos. E agora, galera, nessa mesma avenida aqui, a gente encontra aí as trabalhadoras que gostam sempre de estar pegando no duro, né? De estar batalhando aí pelo ganha-pão, enfim. Tá? Buzinem para elas entrarem dentro do veículo. Ok? Com todo respeito, tá, galera? Vamos estar procurando um local para travar as portas, tá, galera? Tem que travar as portas. Então, como eu estou fazendo no fliperama, aqui do lado tem um local que dá para travar as portas. Bem aqui, ó. Aqui na frente, ó. Ok? Vamos pegar uma arma e atirar, tá? Para que a moça fique assustada aí dentro. Tá bom? Então, dá um tiro. Triângulo ou Y para spawnar fora do carro. E agora é onde tudo acontece. Pegue uma arma, tá, galera? Eu sugiro aí uma arma que tenha um silenciador. E a gente vai fazer aquele esquema, quando a gente fazia com o amigo, né? Para a gente estar destruindo o veículo, atirando aqui, ó, na grade do veículo, até que ele comece a pegar fogo. Ok? Olha só. Então, atirou, deu polícia. Liguem aí para o Lester, tá, galera? Vai ter esses percalços aí, tá? Ligou para o Lester? Então, beleza. A gente tem que aguardar o veículo, tá, galera? Ser destruído. Olha a mensagem lá da Mortual Seguro, dizendo que ele foi destruído. Mas a moça continua lá dentro do veículo. O que a gente vai fazer? A gente vai ligar para a Mortual Seguro e a gente vai acionar o seguro aqui, tá? A gente vai ter que pagar isso aí também, tá, galera? Eu, pelo menos, tive que pagar no ELEGE RH8, ó. Paguei, mas é mixaria, tá, galera? Mil dólares aí, tá? Agora eu registro como motoclube, presidente do motoclube. Me afasto, tá? Até que dê a opção para a gente solicitar a Fágio, que está em uma determinada garagem. Olha só. Solicitei, tá, galera? E vou mostrar que o veículo, desta vez, não vai sumir. Olha lá. Ok? Entro dentro do meu fliperamba. É onde está armazenado o veículo que eu quero duplicar, tá? E aí, é só sair lá para fora, obviamente. Ok? Vou até o veículo, tá? Que a moça está. Olha só a placa. E vou empurrar o veículo. Caso, mesmo empurrando a moça, não saia do veículo, tá, galera? Ou o veículo não suma, tá? Infelizmente, tem que sacrificar a moça aí. Agora, já pegou a placa da Fágio, tá, galera? Vamos voltar para a garagem onde a gente retirou a Fágio, onde a gente chamou a Fágio. Então, o primeiro veículo já foi duplicado. Vamos para o segundo. Continuamos repetidamente fazer isso aqui, galera. Incensantemente, muito top. É só buscar novamente aqui, tá, galera? Agora, mais uma garota aqui, tá? Que esteja trabalhando, pegando no pesado, no duro aí, tá? E aí, a gente volta para bloquear as portas. Beleza, galera? Então, insanamente, voltou a funcionar de uma forma diferente, mas aí para fazer a alegria de muitos jogadores aí, tá, galera? Então, insanamente, encostamos aqui, bloqueou as portas, tá? Atirem aí, tá, galera? Triângulo ou Y. Vamos atirar novamente na grade do veículo até que ele pegue fogo, tá, galera? E aí, vamos novamente chamar o Lester, tá? E aí, o veículo, assim que der a mensagem da Mortual que ele foi destruído, é só a gente repetir e ligar para a Mortual Seguro e acionar o seguro do veículo. Olha só, chegou a mensagem, então, novamente, eu ligo para a Mortual, tá, galera? Pago aqui pelo seguro, tá? E aqui, agora, a gente vai repetir isso aqui, incensantemente. Me afasto, abro o menu de interação em Motoclube e solicito mais uma Fagio aqui para a gente estar duplicando com placas limpas. Então, galera, a única coisa que eu peço, como sempre, tá, é o like para vocês estarem nos ajudando, tá, a divulgar o canal, tá, galera? Estamos crescendo graças a vocês aí, tá, galera? Porque é muito importante o like para a divulgação do canal aí, tá bom? Novamente, tá, eu vou empurrar ali o veículo para que a moça saia do veículo, ok? Olha só, já pegou a placa da segunda Fagio e mais um e-se futuraço duplicado. Esse veículo vale quase 2 milhões de dólares a cópia, tá, galera? Então, incensantemente, já vai se inscrevendo também se você não é inscrito e ative o sininho das notificações para que vocês não percam nenhum conteúdo. Espero que vocês tenham gostado dessa dica, galera. É, e tamo junto! E a qualquer hora, a qualquer momento, que houver alguma novidade ou não, o canal Capitão Caverna sempre estará trazendo para vocês. Obrigado, fiquem com Deus e até a próxima, rapaziada! Valeu demais, galera! Tamo junto! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma